VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU-VU O Everton Detona é um cara sem libido É um cara sem libido Para no ponto de posição, te guardo empinando esse rabetão Vubá-se-serrando na tal buceta, na onda embrasado, fumando balão DJ Detona tá chapadão, brotou e encostou, tudo deu condição Ainda gritou aquele ditado que um era pouco mas dois é bom Se prepare, desce, analise esse momento O Calvi te taca lá dentro, detona te taca lá dentro O Calvi te taca lá dentro, detona te taca lá dentro Taca lá dentro, o COVID tá com a ganta E o COVID tá com a ganta E o detonante O COVID tá com a ganta E o detonante tá com a ganta E o Project tá com a ganta E o detonante tá com a ganta E oODAM aumenta E o detonante tá com a ganta E o patentante tá com a ganta E o 적이 e omaybe Everton Detona, Deus me livre, soco O Everton Detona é um cara sem libido Para no ponto de posição, te guardo empinando esse rabetão Vou passar rando na tal buceta, na onda embrasado fumando balão DJ Detona tá chapadão, brotou e encostou, tu deu condição Ainda gritou aquele ditado que um era pouco, mas dois é bom Se prepare, desce, analise esse momento O Calvi te taca lá dentro, Detona te taca lá dentro O Calvi te taca lá dentro, Detona te taca lá dentro O Calvi 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 te taca lá dentro Detona te taca lá dentro